Na hora, ninguém escapa debaixo da rua Se não me enxerga, se não me enxerga 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 Menina, ela mete medo Menina, ela fecha a mão Menina, não tem saída de cima de banda ou de lá Menina, olha pra frente Ô, menina, tome cuidado Não pode dormir no jogo Seguro ponto, atenção de manhã Tchau